Opa! 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 É marmelada, eu gosto. Opa! Opa! O tema da T-Shopper e a música é... Casa. A minha também, mas... Tem que ser dois mil E se não tiver dinheiro Pode ser cartão Uma coisa peço a ti Que é o que vai contar Pois com o meu cartão Você não vai brincar Porque eu ando nessa casa Eu separei que sim bom formado É de Deus Não sou eu que rio essa casa Eu também preciso de alguma Pra te agradar Vou louco O que vem nós? Papão, perfumes Só dá a lutação Sábado Na viagem Olhando o lado do cartão No Facebook Playstation Você não quer comprar Você Me estressa Pra te reclamar Uma coisa dessa ti Vem e vai comprar Pois com meu cartão Você não vai ficar Porque eu ando nessa casa Você vai ter que se conformar Por é de Deus Mas sou eu que ligo essa casa Eu também preciso me arrumar Pra te acasar Sim, sim, sim Amém 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 Obrigado.